Chapada, eu consegui falar isso nu Se eu falar devagar vai ficar feio, velho Ela me falou que tava com o coração machucado Que acabou de romper O teu namorado pode esquecer os seus problemas Ela bebe a bezer na madruga com as amigas Que ela desestressa Isso é verdade Oi, colocou melhor perfume Colocou a melhor bleca A mina que era quieta agora se tornou sua pele Colocou melhor perfume Colocou a melhor bleca A mina que era quieta agora se tornou sua pele Falou que tava estressada Coração, então desestressa Falou que tava estressada Tá estressada? Desestressa Tá estressada, desestressa Ouviu? Então vamos rápido Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca na peça Bota a xereca Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca na peça Bota a xereca Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca, xereca Tá estressada, desestressa Tá querendo saber se eu sou bom Se eu sou bom namorando Me garanto Vou falar agora Quer? Será que quer? Quer mesmo? Cuidado aí Posso botar coração? Posso? Posso? Então vamos Se eu falar devagar Vai ficar feio, velho Ela me falou que tava com o coração machucado Que acabou de romper O teu namorado pode esquecer os seus problemas Ela bebe a bezer na madruga com as amigas Que ela desestressa Isso é verdade Oi, colocou melhor perfume Colocou a melhor bleca A mina que era Quieta agora Se tornou-se a pé Colocou melhor perfume Colocou a melhor bleca A mina que era Quieta agora Se tornou-se a pé Falou que tava estressada Coração, tom desestressa Falou que tava estressada Tá estressada? Desestressa Tá estressada, desestressa Ouviu? Então vamos rápido Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca Tá estressada, desestressa Bota a xereca Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca, xereca Tá estressada, desestressa Tá querendo saber se eu sou bom? Se eu sou bom namorando? Me garanto Vou falar agora Quer? Será que quer? Quer mesmo? Cuidado Posso botar o coração? Posso? Posso? Então vamos lá Posso botar o coração?